Estamos quase no lançamento de Hellpotted 2, que é 14 de dezembro, e uma pergunta ainda fica em aberto. Quem vai ser o protagonista do décimo jogo de Five Nights at Freddy's? Lembrando que se tu inscrever, tu não vai mais perder vídeos como esse aqui. Pra essa pergunta bem interessante, eu vou falar as respostas mais prováveis. Pode ser a Cassie, o próprio pai da Cassie, ou até mesmo um novo protagonista, ou vários protagonistas. Vamos começar com a Cassie. Temos dois finais em que ela não foi totalmente descartada na DLC. A Cassie fica viva no final do elevador e o final do Scooper. O do elevador não é 100% confirmar que a Cassie conseguiu sobreviver, mas depois da queda a gente consegue escutar a Roxy falando com a Cassie, então provavelmente ela conseguiu sobreviver. Sobre o do Scooper fica meio aberto, mas se a gente reparar bem, no final da cutscene a Cassie fica olhando pro Mimic com provavelmente uma cara de paisagem. Então os dois finais dá pra fazer um gancho pra um próximo jogo, talvez poderia ser o Hellpotted 2. Sobre o pai da Cassie tem uns paianos especulando que seria ele o protagonista do Hellpotted 2. Por quê? Porque ele teria alguma coisa a ver com a tal máscara do Bonnie que foi feita no Final 4. Pois é, nem eu entendi direito essa pedrada aí. Se tu souber, comenta aí, valeu? E também se tu reparar lá no primeiro trailer, a fossa do elevador fala welcome back, bem-vindo de novo. Dando a entender que quem estiver no elevador já esteve lá. Ou melhor, já trabalhou em alguma Facebook ou o próprio pai da Cassie que já trabalhou no Pizza Plex. Cara, eu gostaria muito que fosse o pai da Cassie, mas acho que essa é a menos provável. Por que a menos provável? Porque agora vem a terceira opção. Um novo protagonista, ou melhor, um novo protagonista que já trabalhou em alguma Fesber ou até mesmo vários protagonistas diferentes. O Meister Afton sugeriu essa possibilidade. Porém eu trago algo aqui pra vocês. E se é o Hellpotted 2, teremos diversos protagonistas. Seria bem confuso pra nós. Porém seria interessante ver como eles iam colocar isso. Mas afinal, é tudo... É, de fato seria muito interessante ver como a Steel Wool conseguiria fazer o Hellpotted 2 dessa maneira. Tipo, cada minigame é um baiano diferente. Cara, seria bem interessante. E também tem um povo que acha que seja o Gregory, talvez a Vanessa de novo. Mas o que tu acha? Comenta aí, pô. Quero saber a sua opinião. E bem, independente de quem vai ser o protagonista do Hellpotted 2, esse vai ser o décimo FNAF, cara. Quem diria que Five Nights at Freddy's chegaria tão longe, hein? É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até.